Ô Glaz, você tá é doido de encarar o negócio desse, Glaz. Ô gente, se der dinheiro, imagina aqui, ó, tabela 611, vão dizer que um caminhão desse sai para uns 200, 220 mil. Se você gastar 100 mil, vamos colocar 150, só. Você tá aí na faixa de 370 mil para um caminhão de 611 mil. E se a reclassificação ainda funcionar para esse daqui, cara, nem sinistro vai ter. Fala, galera! E aí, só alegria? Galera, hoje eu vou mostrar um vídeo diferente. Há muito tempo que eu não faço um vídeo para vocês mostrando caminhão sinistrado. Caminhão sinistrado. Muito tempo mesmo, comprei um caminhão sinistrado uma vez, troquei a cabine dele, até para um primo meu. Ô, editor, coloca na tela para nós aí o antes e o depois daquele caminhão Iveco, que eu comprei lá para o Rubinho. Rubinho, um abraço! Deus te abençoe, irmão! Na época ainda que eu viajava pouco, galera, eu tinha tempo de pegar uma cabine dessa aqui, trocar cabine, fazer, montar e tal. É um processo que ele demanda muita atenção e o tempo, uma dedicação mesmo. Então, eu fiz esse caminhão, foi uma experiência maravilhosa. Depois, você entregar o caminhão, bater na chave, tudo funcionando, tudo filé, o olhar do cliente satisfeito e o dinheiro no bolso. Ô, gente! É bom demais! Vamos dar uma passada aqui, ó. Vamos começar aqui. Tem gente que gosta de Volvo, correto? Tem os amantes do Volvo aí. FH, I-Shift, 540, esse daqui é um 6x4, galera, traçado. Preço inicial desse caminhão, R$ 192 mil. Ele é 2021. Sabe a tabela FIP dessa joia? R$ 675 mil. Inicial, R$ 192 mil. Tabela, R$ 675 mil. Aí, eu pergunto para vocês, nós estamos falando aí, vamos pegar R$ 200 mil. Tudo bem, que não vai sair por esse valor, não podemos ser hipócritas, não. Mas nós estamos falando aqui, vamos dizer que um caminhão desse saia por R$ 300 mil. Correto? Nós temos ainda R$ 375 mil de margem para poder trabalhar, para poder colocar o caminhão para rodar. Eu vou mostrar esse, vou mostrar um Axot ali, vou mostrar um Actros. Tem um MAM também. Depois, no final, nós vamos fazer as contas para ver realmente quanto que vocês acham que fica um caminhão desse para arrumar. Vamos pegar como exemplo caminhão que tem problema de cabine. Não que tenha problema de chassi, nem caixa, nem motor, nem diferencial. Caminhão que não tombou, realmente bateu. São coisas diferentes, tá bom? Deixa eu mostrar isso aqui para a galera. Vamos começar fazendo aquela análise morfológica e sintática aqui, ó. Volvão. Aí eu pergunto, olhando de frente aqui, precisa trocar cabine? De frente aqui, não. Correto? Para-choque, grade. Ó. Aí nós temos uma amassada ali maior, ó. Ó. Será que volta? Hã? Vou perguntar para os lanterneiros brutos do nosso canal, hein? E aí, galera? Volta? O que vocês acham? Uma porta dessa? Troca, né? Trocou uma porta dessa. Pneu, galera, ó. Pneu aqui. Foi trocado, com certeza. Faltando bateria. Aí, ó. A cabine aqui, ó. É, galera. Eu não sei não, hein? Sinceramente. Essa folha. Se isso aqui dá reparo, não, hein? Ou se tem que trocar a cabine completa. Aqui, ó. Um BO aqui. Ali empenou. Caixa está aí. Motorzão está lá, ó. Ó. Bateria. O tanque aqui, galera. Eu acho que deu um problema aqui. Eu acho que eles trocaram esse tanque, tá? A cinta aqui está solta, ó. E aqui está sem tampa. É tanto que aqui está desligado, ó. Eu acho que esse tanque foi trocado, hein? Faltando aqui os parabarros. Quinta roda também está ao contrário aqui. Não sei se eles trocaram. O que fizeram? Faltando aqui também. Galera, esse caminhão, observa que ele tem alguns vales. Aqui, ó. Mangueira solta. Está faltando a válvula daqui, ó. A válvula de ar ali, está vendo? Do outro lado, aqui está faltando, ó. Aí, uma análise dessa aqui tem que ser feita por um profissional. Entendeu? Aí você vai colocando no papel. Vai colocando. Pneu pode considerar que não tem, tá? Tem que... Todos aqui tem que ser trocado. Esse tanque aqui está aberto. Apesar que esse daqui, ó. Não tem evidência que mexeram. Está vendo, ó. Como que está diferente do outro lá. Está faltando aqui também, ó. Bomba do Arla. Sistema do Arla aqui. Chicote está aí. Por isso que tem que fazer uma análise, hein. Agora, quem conhece disso aqui, galera? Isso aqui, se comprar barato, isso dá um dinheiro. Aqui está faltando também o paralama. Isso dá uma grana. Nossa, meu Deus do céu. É, o que eu vi aqui... Essa cabine está calçada aqui, ó. Está no toco ali. Ah, galera. Alguns itens estão aí. Painel desmontado. Subir aqui não, porque essa cabine está ali no toco. Está meio perigosa, hein. Subir aqui não. Vamos ver um outro aqui? Olha aqui, galera. Esse caminhão é um Axor 2544. Eu acho que é isso, hein. Ano 2022 esse caminhão. Ele está no evento que vai acontecer. Não é um leilão, é um evento. Inicial 140 mil. Gladstone, quanto que é a tabela FIP? 611 mil. Lembrando o seguinte. Nem esse caminhão, nem esse... Nenhum dos caminhões aqui estão classificados como sucata, hein. Estão classificados como equipamentos sinistrados, média monta, tá bom? Então não tem nenhum sucata aqui. Eu vou dar uma dica aí para a galera. Quem está acostumado a comprar esse tipo de produto, sabe disso. Matheus, Matheus, antes da dica, tem um negócio aqui dentro, aqui, olha cá. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. É para a galera dar o like. Ah, eu estou com o colega agora. Eu, eu, eu. Galera, dá o like no canal. Vamos crescer junto. Galera, deixa eu dar uma dica aqui. Caminhão, média monta. Se aconteceu um problema com ele de cabine e não aconteceu um problema com ele de chassis, a cabine é uma peça. A cabine, ela é substituível. Então, um caminhão sinistrado. Vamos dizer que você comprou esse caminhão aqui. Você consegue mudar essa classificação de média monta. Você pode passar ele até para uma pequena monta ou, dependendo do que for, até tirar o sinistro do caminhão. Por quê? Porque a cabine é uma peça. Toda peça que se troca, você colocou uma peça nova, o problema não existe mais. Diferente do monobloco, que você pega um carro e aí ele atingiu ali, tanto o monobloco, quanto a coluna A, coluna B, coluna C, que não se vende essa peça. Não tem como essa peça ser trocada. Troca apenas com os lanterneiros, mas a fábrica não disponibiliza. Então, no caso de um caminhão cavalinho que a cabine estragou, igual esse aqui eu vou mostrar para vocês, tem como você comprar uma outra cabine, mesmo que seja usada, tirar aquela dali, colocar no lugar e pedir uma reclassificação de monta. Só que esse processo tem que ser feito por um engenheiro, antes de você tirar, desmontar alguma coisa do caminhão. Ele vai fazer uma, não é vistoria, é um laudo. Vai fazer um laudo, aí você coloca a outra cabine em cima, e leva novamente para fazer um outro laudo, e aí leva tudo para o Inmetro, Delegacia, Detran, para poder fazer essa reclassificação de monta. Estou dando um exemplo do que funciona em Minas Gerais, está bom? Porque, às vezes, em outros estados, esse processo é diferente. Por que, Gladys? Porque os Detrans são estaduais. Então, às vezes, as regras não são as mesmas. Ok? Estou falando do que funciona em Minas. Vamos dar uma olhada nessa joia aqui, ver se pegou chassi, o que aconteceu. R$ 140 mil inicial, valor de FIPS R$ 611 mil. Galera, aqui é outra cabine mesmo, né? Não tem, não tem muito segredo, não. Olha aí como é que o dodói aqui foi gigante, hein? Aí imagina, você encontrar uma cabine dessa. Quanto custa uma cabine dessa? Será que custa uns R$ 80,00, galera? Eu não sei não, viu? Eu acho que é menos, hein, uma cabine dessa. Mas, tira essa cabine, coloca outra. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu fiz um inveco, aquele que vocês viram. Galera, eu demorei um tempo a mais, porque envolvido, né? Com os outros leilões, corre para lá, corre para cá, os outros carros arrumando. Então, eu não dediquei o tempo só para isso. Mas, eu vou falar um negócio com vocês, de coração. Olha como que esse caminhão é novo. Olha a descarga dele. Olha a cor da descarga, olha. Como que ela não queimou ainda direito. Olha ali, pessoal. Eu estou para falar com vocês que esse caminhão não deve ter uns 50 mil quilômetros, viu? Faltando as baterias. O Arla está aqui, o tanquinho, tanque do diesel. Pneu não tem. Pneu nós temos que considerar aí. Galera, eu estou para falar com vocês que esse caminhão aqui, ó. Se pegar, pegando mesmo, já tiver o lugar de comprar cabine, uma cabine já no jeito, ó. Com 30 dias, esse caminhão está pronto. Cara, e esse está completinho. Vocês viram o outro lá, faltando umas coisas? E olha como que esse caminhão é novo. Olha a cor do metal, dos parafusos dele, ó. Olha os adesivos, os códigos de barra, olha o amortecedor, código de barra ali. Esse caminhão está muito mais inteiro do que aquele outro, ó. Quinta roda no lugar, válvula de ar, agora o tanque, a tampa some, eu vou te contar, viu? Galera, olha só, as etiquetas todas do caminhão, ó. As etiquetas estão todas aí. Cara. E aí, o que vocês acham? Está difícil ou está fácil? Hã? Ô, Glaz, você está é doido de encarar o negócio desse, Glaz. Ô, gente, se der dinheiro, imagina aqui, ó. Tabela, 611. Vamos dizer que um caminhão desse sai para uns 200, 220 mil. Se você gastar 100 mil, vamos colocar 150, só. Você está aí na faixa de 370 mil para um caminhão de 611 mil. E se a reclassificação ainda funcionar para esse daqui, cara, nem sinistro vai ter. Hã? Quanto que dá de lucro? Você está doido? Tem um outro aqui, ó. Esse aqui é um 33, 44, galera. Geralmente, os 33, 44 que a gente vê, eles são cabininha. Esse daqui não, ó. Esse é um cabine leito, ó. Traçado, 33, 44, leito. Tabela, 532 mil, inicial, 164 mil. Esse está fácil de arrumar, não está? Mais fácil? Hã? Esse caminhão está mais fácil de arrumar, galera. Vamos dar uma volta nele aqui? Para-choque. Ó. Está difícil não, hein? Aqui parece que está inteiro. Bateria Mercedes, o tanque está aí. Tem um barro nele aqui. Será que o que aconteceu? Aqui deu uma tolada no barro? Será que foi isso? Tampa do tanque, tirar o tanque, fazer aquela limpeza. Na verdade, o tanque, ó. Isso aqui tem gente que recupera, né, galera? Aparentemente, está tudo aí, ó. Ó. Ah, galera, olha ele, ó. Parece que caiu uma madeira nele. O que foi aquilo, hein? Vocês estão vendo ali, ó? Ó. Caiu um toco ali, alguma coisa assim. Pneu bom esse aqui. E... Caminhão está difícil de arrumar, não, hein? É, Gladio, você está ficando, é doido. Galera, onde tem margem, a gente tem que olhar, hein? Onde tem margem, a gente tem que olhar. Vocês ficam atentos. Chega para cá, que tem um mais aqui, ó. Olha aí. Ah, galera, esse aqui também está, ó. 25, 48, o Actos. Olha que coisa linda. Ó, Gladio, mas o para-choque, gente. Para-choque é barato. Vem cá, deixa eu mostrar para vocês. Ó, esse caminhão é de 2021, tabela 561 mil reais. Esse caminhão está inicial por 205 mil. Para quem está procurando cavalinho, vamos ver esse caminhão por dentro. 25, 48. Ô, galera, olha. Olha, o caminhão está com plástico ainda aqui no painel, olha. Olha. Olha aí, Matheus, na cama tem plástico ainda. Acho que até tem, hein? Hã? Aí, às vezes, a gente não consegue... É? Avon Black. A chave do bicho aí, ó. Mercedona. Olha aí. Matheus, cara, que lindo. Esse caminhão deve ter pouco rodado. Pouco rodado. Me surpreendeu, hein? Aquela limpeza, hein, Matheus? Aquela geral, aquela guariba top. Arrumou aquele para-choque lá. Zero. Galera, o leilão tem oportunidade demais. Demais. Imagina você compra uma joia desse aqui com 200 mil de margem, 250 mil de margem. Tem oportunidade demais. Mas, Gladys, mas esses leilões, esses eventos que acontecem, muita gente fica sabendo. Galera, tem mais de 900 leiloísos no Brasil. É muita gente. É muito leiluía. E ninguém dá conta de comprar tudo. Ou até ver tudo. Esses caminhões, por exemplo, que eu estou mostrando aqui, ó. Vão estar disponíveis no site da Central de Materiais. Dia 23 do 4. Estou postando com antecedência para os nossos seguidores do canal. Então, você que precisa de um cavalinho, ou mesmo que precisa de um caminhão traçado, não deixa de acompanhar a gente, não. Nós estamos rodando o Brasil aí para mostrar para vocês essas oportunidades. Às vezes você tem um mecânico de confiança, você vai comprar uma joia dessa aqui, às vezes pagar 200 mil mais barato do que o que você fosse comprar na rua. Cara, a economia é muito grande. Então, é isso que o leilão nos proporciona. O leilão é um mar de oportunidades. Tem oportunidade para todo lado no leilão. Se você tiver conhecimento, se você souber realmente o que você está comprando, qual que é a margem, qual que é o risco, então faça o dever de casa. Eu falo sempre, o dinheiro que você ganhou, ele foi suado. Você não pode dar o dinheiro de qualquer forma ou para qualquer um, não. Estude o leilão. Gladio, mas eu não sei, eu quero, mas como que eu faço? Galera, vou deixar o meu curso aqui. Lá no curso você vai ter acesso a todas as aulas ensinando. Você vai ter acesso também a nossa comunidade, que é o nosso grupo, comunidade secreta, nosso grupo com alunos, com pessoas experientes, com avaliadores. Nós temos alunos lá que são avaliadores, que ficam mostrando os lotes, visitando os lotes um para o outro. Nós temos a nossa lista com todos os nossos fornecedores, transportador. Às vezes você é de longe, vai comprar, mas como que eu levo um caminhão desse para o Piauí? Nós temos a lista lá com os nossos transportadores de confiança para poder fazer isso. Então, assim, tem mais coisa ainda. Tem o mapa dos leilões, com todos os leilões que vão acontecer. Você fica sabendo com antecedência todos os leilões que tem no Brasil e que vão acontecer. Leilão de prefeitura, leilão escondido, leilão escondido por quê? Porque pouca gente tem acesso, quase ninguém fica sabendo onde tem as melhores oportunidades. E eu vou deixar aqui o link do meu curso, eu vou abrir uma nova turma em maio e vou deixar um desconto de R$ 500,00 para você se cadastrar e participar das nossas aulas. São três aulas gratuitas agora em maio que eu vou ensinar o caminho para você ganhar R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 20,00 em leilões. E ter realmente uma mudança de vida. O leilão me proporcionou isso. Claro, mas por que você fala? Por que você ensina? Porque eu não tenho dinheiro para comprar tudo, hein? Olha esse tanto de caminhão aqui. Nós estamos falando aqui de mais de R$ 2,00, R$ 3,00,00, velho. Então, aí fica só para mim? Não. Então, eu ensino para que realmente todos tenham oportunidade. Vamos junto? Oportunidade como essa aqui está lotada nos pátios dos leilões para o Brasil afora. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tudo de bom? Um abraço para vocês. 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 Obrigado.